É uma satisfação muito grande para mim como gestor do programa, para toda a equipe do Núcleo de Empreendedorismo do Sebrae São Paulo e também de outros projetos de inovação do Sebrae. Quando nós começamos nesse ciclo, todas aquelas dúvidas e inseguranças, a gente vai trabalhando no dia a dia, workshop por workshop, meetup por meetup e é uma satisfação de fato entregar essas startups para o mercado, nesse Demo Day. A gente entrou como se fosse um bebê e está saindo adolescente. A empresa amadureceu muito, nós fizemos um processo de validação muito consistente, fomos para o mercado, realmente validamos o problema e a solução e agora a gente está fazendo as melhorias necessárias. Então, assim, foi muito valioso, realmente. Se eu não tivesse entrado na incubadora, com certeza não teria feito todo esse processo. Fazia um ano que a gente tinha a nossa startup e aí quando a gente entrou aqui, em quatro meses a gente melhorou mais de 200%, vamos dizer assim. A gente fez muita coisa errada, a gente apanhou bastante e aqui com o Sebrae a gente apanhou também, mas pelo menos a gente soube apanhar e aprender com os nossos erros. Foi um momento de muita superação, dedicação e muito aprendizado. Junto com as mentorias, as oficinas, ajudaram muito o nosso negócio e a gente tiraram a ideia que a gente tinha do papel. E hoje eu saí um empreendedor mais focado no meu negócio e no foco de atender os clientes, construindo junto as soluções com os nossos clientes. É gratificante, de fato, trabalhar com empreendedor é gratificante por conta da recíproca. A gente aprende muito e há entrega, essa entrega que resseca a nossa motivação. Nesses quatro meses, nessas 18 semanas, muitas coisas aconteceram nas startups, com duas delas, destaque que o processo, a metodologia que nós trabalhamos aqui, provoca mudanças de rota, mudanças nas decisões e elas são, de fato, mais acertadas para o mercado. Eu acho que isso é o que importa. A não tentativa e erro e, de fato, a aplicação da metodologia que leva a uma assertividade com o mercado. É isso que uma startup precisa ter. A gente aprendeu bastante como modelar o negócio, como a gente teve que validar a nossa ideia, como a gente abordar os clientes e fazer uma solução voltada para o cliente. Então, hoje eu acredito que a gente tem um negócio bem estruturado. Terminando agora essa etapa, hoje, do Demo Day, a gente consegue ir atrás de clientes e ganhar dinheiro de maneira bem melhor, de maneira bem mais assertiva do que se a gente estivesse lá atrás sem ter passado pela incubadora do Sebrae. As outras startups, os mentores, os padrinhos ajudaram muito para a gente conseguir fazer essa construção e chegar no nosso objetivo. O mais importante realmente foi esse processo de validação e também uma coisa secundária. Eu conheci o método de mindfulness, que está me ajudando bastante no quesito foco, que eu nunca tinha tido contato com a questão de meditação e agora eu estou tendo essa habilidade e está me ajudando bastante no dia a dia. Obrigado. 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 Obrigado.